Oi, eu sou o Luciano e trabalho no Salão David Mallet de Paris. Esse é o novo produto Spray Volume de David Mallet, que eu adoro utilizar para penteados naturais. Você coloca a cabeça um pouco para trás, dois ou três sprays, sacode um pouquinho a raiz e depois você tem um volume natural, super messy, que dura o dia inteiro. E você pode trabalhar esse volume durante todo o dia sem problemas.